Pessoal, eu e o Charles estávamos aqui a ver um chazinho, a comer umas bolachas enquanto conversávamos e tal E o Charles virou-se para mim e perguntam Epá, ó Pedro, como é que se metem uns cliques? É que andam ali à rasca de um joelho e eu virem para ele e disse-lhe assim Epá, olha, ainda bem que tocas no assunto, que eu vou... Epá, tu é mais ou menos este número que calças, não é? Pronto, e eu então já estava à espera que ele me fizesse esta pergunta E decidi fazer de um videozinho para vocês perceberem como é que se mete uns cliques ao sítio, ok? Eu estou a chamar cliques a isto, mas na verdade isto são travessas Mas, perceberam a ideia? Por isso, vou explicar ao Charles e aproveito que explico a vocês como é que se mete umas travessas ao sítio Vamos lá para o vídeo Queres mais uma bolacha? Toma lá! Toma! Não queres? Queres mais chá? Queres? Vamos lá! Anda! Anda! Anda, vais fazer o vídeo! O que é que vais precisar? Vais precisar de uma coisa destas Para escarafunchar o lixo Vais precisar de uma coisa destas Vais precisar de uma caneta Vais precisar deste tipo de fita Uns bons Sei lá! 50 cm E depois vais precisar Da chave para mexeres nos teus sapatos Por isso Vai reunir o material... E claro! E dos novos Por isso Vai buscar rápido o material que precisas E começamos já de seguida a tratar disso Está bem? Está aqui os meus sapatos Eu não estou a precisar nem de trocar de coletes Nem de mudar de posição Vou só utilizar isto para vos mostrar como é que se faz Vamos começar pela coisa mais simples Vamos pegar Nesta fita Vais rasgar 10 cm E vais colocar Aqui do lado Vocês já vão ver paraquê de servir Mais ou menos assim Vamos abrir Do meio do sapato Para a frente Fixa bem De maneira que fique bem agarrado Vamos fazer exatamente o mesmo Pela parte de dentro Isto E façam isto Façam isto Nos dois sapatos Primeiro ponto Qual é a essência que está por trás do ajuste das travessas? Calma! Só procura De uma folha сюда E vou desenhar o meu cunho de pé Ok Aqui Conseguimos identificar aqui o primeiro metatárseo e depois aqui temos o quinto metatárseo se nós traçarmos uma linha de um ao outro sensivelmente o eixo vamos achá-lo sensivelmente aqui deveria ser aqui onde o clit iria ser posicionado ou seja o eixo do clit agora temos que fazer exatamente a mesma coisa mas com o pé dentro do sapato alço para ser um pouco mais fácil identificar os metatársos e vou apertar o primeiro aqui e vou apertar o quinto está se eu puser vocês veem que neste caso se vocês repararem eu tenho aqui nove centímetros e meio nós devemos achar aqui o eixo que dá 425 ou seja sensivelmente aqui este seria o nosso eixo pessoalmente eu dou sempre mais meio centímetro para o lado ou seja eu vou pôr o meu eixo aqui o eixo da travessa é aqui e portanto vamos ter como referência isto recordam-se tomam a ver vocês podem retificar a qualquer altura deixa a primeira forma ok vamos ver e o ângulo aqui é a coisa que vocês vão ligar vocês têm que perceber que têm os pés assim assim ou assim E isto aqui, o ângulo que vocês têm, é que vai variar no clipe. Nós podemos comprar travessas pretas, onde existe 0 graus de flutuação. Temos que comprar travessas azuis, com 2,5 graus, 500, 4 graus a 4,5 graus e por norma as vermelhas têm 9 graus de flutuação. E o que é que isto influencia mesmo? Durante o ciclo da pedalaba, o pé pode ter posições diferentes. Pode e por norma a treina. Os ângulos das travessas respeitam a posição do pé. Se nós obrigamos o pé a trabalhar sempre da mesma forma, significa que nós vamos forçar o joelho a posições que ele não está pronto para ter. Quando nós temos as travessas mal ajustadas, ou com um ângulo irado, manifesta-se como dor no joelho. Precisamente porque é o joelho que nós estamos a forçar. Qualquer problema que esteja lá embaixo no pedal, ou cá em cima no selim, quem vai pagar é o joelho. O joelho é sempre a vítima. Fiquem atentos a isso. Portanto, então é assim. Como viste, é muito simples. Perceveste ou tens alguma dúvida? Nada? Pronto, então. Se não tens dúvidas, se não tenho dúvidas, pá, falamos-se, já subscreveste o canal. Não vi lá. Tchau, tchau.